Porra é isso aqui Mas ele morrendo Vamos ver se ela mata mais rápido Essa porra do meu Essa porra, essa porra, essa porra Gente, eu odeio Não Não Certo Não Não Ainda pega Cara, é só um insetinho Ai, nossa Calma, calma Não É, um monte de graça Ah, mas era ou não? Não, era Calma Não Que broca, que broca Eu vou passar, você vai Não Não quer ir me botar na boca Eu aprendi o ADM, ele não quer me botar no bobo Peraí Peraí Vai, tá focadinho É, um monte de graça É, um monte de graça Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma 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 Tchau, tchau. Eu não sei se foi uma cachorrida, mas eu não sei. Isso, eu tenho especialista. Já tá arrumando aí a barriga. É que assim... Se for droga, eu não sei qual cara que vai lutar agora. Ai, morri! Tô bom. Tá meio divertido. Tchau, tchau. E aí vai duvidando, vai duvidando Agora faz no Radiance. Vai duvidando, parceirinho. Vai duvidando. Vai é foda, porra. Já até clipei.